Olá amigos, este é um vídeo para nubos, nubios iniciantes, portanto, logo no teu lado esquerdo, superior esquerdo, tens os servidores, PvE e PvP, só o PvP aqui é diferente porque tem a opção PvP, mas tem o PvE todo do servidor PvE, e o PvE não dá para jogar PvP, portanto, se fores PvE, atenção, porque só podes criar uma personagem, e vai para um servidor qualquer PvE, porque depois dá para jogar com os teus amigos. Este jogo é muito focado na história, eu vou passar para a frente porque não quer saber da história, mas é muito focado na história, e mesmo voltando aos servidores, tu podes jogar no PC e no mobile, crossplay e crossplataform, que os teus amigos que estão a jogar no mobile, jogam com os amigos que estão no PC, mas se estiveres a jogar no Steam, tem cuidado que a conta de Steam é mais complicada, e não deixa fazer no mobile, portanto, tem que ser uma conta da Google para jogares no mobile. Agora, para seres um bocadinho mais hardcore, aqui quando crias o teu personagem, tens o body, e no body tens o peso, que altera o teu status, portanto, mais levezinho, mais rápido, mas menos dano, mais pesado, mais resfundinho, gordinho, aumenta-te o dano, mas ficas muito mais lento, portanto, toma atenção a isto. Depois, o primeiro aconselho que eu te dou é foca-te no melee, no dano, corpo a corpo, porque lá para a frente as armas são realmente muito importantes, e até mesmo para caçares os viados, os alces, ou aquilo que queres chamar, quatro patas, as armas são muito úteis, principalmente o crossbow e o bow, com as flechas para matá-los, até porque podes apanhar a flecha do corpo deles, e apanhar a pele e a carne, mas depois os inimigos, é pá, é aquilo que eu estou a mostrar agora, é charge neles, e dano, e matas logo por um instante o inimigo. Outra coisa que é muito importante neste jogo é o Q, o Q, o QA-QA, o Q de QA-QA, não é? O Q do teclado, o OP do W, é o teu melhor amigo, porque o Q faz com que tu consigas ver os ítems que estão à tua volta, colecionáveis, muita coisa que tu consegues mesmo ver, ítems de missões, baús, etc. Portanto, é muito importante que tu sepamos o Q constantemente, porque é aquilo que te vai ajudar a fazer grande parte das coisas, até mesmo a ver através das paredes. O jogo tem muitos puzzles, muita coisa para fazer, mas foca-te principalmente no canto superior direito, estás a ver ali, tens a missão em amarelo, depois vais ter a missões roxas, azuis, depende do conteúdo que tu vais tendo, mas foca-te nisso, até porque o jogo te explica a jogar inicialmente, e é muito importante para teres o B.A.B.A. do início do jogo. Outra coisa é estes colecionáveis na parede, atenção, que é muito importante por causa das gomas de sanity, de sanidade, para não ficares maluco, e por falar em maluco. Esta coisa dos companheiros pets, os deviations, isto são tipo armas, escravos, é uma coisa muito estranha. Portanto, eles no início dão-te a borboleta, que é esta borboleta aqui, que passa a ser uma arma, que tu consegues utilizar em combate, principalmente contra bosses, tu podes utilizar o especial dele, ou auto-ataque, mas depois tu também apanhas, tipo, uma pedrinha que coleciona pedras, um dragãozinho que te faz bicos, pronto, não sei, existem várias coisas assim, que tu vais ter que apanhar, e tens que meter dentro do aquário. Se não puseres dentro do aquário, e não fizeres, por exemplo, neste caso da Pata Frye, que é sincronizar, ela não serve de nada, porque sem sincronizar ela não fica dentro da tua mochila, que está nas minhas costas, não é? Tu dizes agora ali a borboleta vermelha. Se ela não estiver nas costas, é porque não está contigo, se não está contigo não consegue atacar. Portanto, é assim um sistema que, se tu gostares deste vídeo, das minhas explicações que eu estou a dar e as dicas que eu estou a te dar agora, e depois mais tarde sou capaz de fazer um mais complexo, depende de como é que vai funcionar este vídeo. Já agora, explico-te dois acampamentos que vamos ter que utilizar. É o T, que é o acampamento provisório, que é o rápido, que só consegues fazer crafting base, de purificar a aguinha, fazer uns cozinhados, mas depois tens o B, que é mesmo a tua fundação. E a tua fundação, aí quando fores para o mapa, finalmente, que é este mundo aberto, pá, tenta-te colocar mais ou menos assim numa posição, eu sei que és novo, e que tenta ir para onde eu vou, a meio do mapa, porque vai ser uma forma de teleporte, de transportação rápida, porque 10 em 10 minutos tu podes teleportar para lá, carrendo só no F. Se fores como eu, a vontade de explorar é grande e, a sério, segue o que é que o jogo está-te a dizer no canto superior esquerdo, porque isso vai fazer com que tu evoluas e tenhas até mesmo a mota para conseguir explorar-me mais facilmente. Para equipares a tua fundação, tens de carregar B e depois botão direito do mouse, botão direito do rato, que é para poderes equipar estas coisas, a fornalha, a mesa de desfazer o material, e isto é tudo apreendido lá naquela coisa maluca da cabeça. Tu vais tendo pontos ou matar inimigos, ou matar mob, animais, apanhar pedras, madeira, fruta, ervinhas, enrolar um, sei lá, fazes uma data de coisas e ganhas uma data de XP e podes desbloquear isto. Portanto, vai fazendo o que o jogo está a te explicar, porque o jogo até explica bem o problema de estar todo em inglês, se calhar, se tiveres alguma dificuldade em ler inglês, vai ser complicado. Aconselho-te a fazer sempre, sempre o que o jogo está a te mandar fazer logo no início, porque explorar, vais ter muito tempo a explorar, e não é o objetivo primário logo no início explorar. Tenta só ganhar algum XP, até mesmo algumas peles. Isso é obrigatório. As peles são obrigatórias até mesmo para fazer-se o equipamento, que vai ser muito útil para rapidamente teres vários objetivos cumpridos. E até mesmo para desbloqueares então as blueprints, que é para fazeres uma cama. A cama é importante porque tu vais ter que dormir para remover a sanity. E, portanto, não ficares maluco da cabeça e até mesmo recuperar a vida gratuitamente. E, se puderes também, cria. Não te esqueças para criar os materiais. Tu tens lá em baixo, portanto, ao criares, não fica logo automaticamente na tua mala. Tu tens que carregar novamente, ou no banco que estás a construir os itens, ou, peço desculpa, e tens que selecionar cá em baixo, ok? Que é para receberes. E até é, consoante, por exemplo, se fizeres 40 stacks, e se ele já fez 10, ou 11, ou 12, tu podes carregar e receber logo esse 11, e ainda fica a fazer o resto. O sistema de crafting é fixe. Isto é um jogo de sobrevivência. Toma atenção a isso. Portanto, vais ter que beber, vais ter que descansar, e vais ter que comer. Portanto, toma atenção que a carne apodrece, os pratos que tu fazes também apodrecem, portanto, tem tudo o tempo, vai fazendo pequenas quantidades, vai guardando as coisas, até mesmo, penso que hagas um frigorífico para guardar as coisas, que é para manter fresco mais tempo, para não apodrecer, e tu vai comendo. E uma coisa que é muito importante, aproveito que já estou a falar sobre isto, é que tu, quando passas o cursor por cima dos itens, vamos ver ali, que restabelece X de água, X de comida, portanto, tu consegues ver, pré-visualizar o que é que vai acontecer. Portanto, não comeces a comer, ou não precisas ler tudo o que vais comer, porque lá está a explicar, e depois os status também vão aparecendo. É muito importante ter este início sólido. Outra coisa que é muito importante é o mapa, tu podes ver estas cidades principais, tens pequenas casinhas, e aqueles prédios maiores, onde tu tens objetivos para cumprir, como apanhar baú, como apanhar a zona infectada, e tu tens de cumprir esses objetivos para desbloquear um core principal, que é muito importante, até mesmo para evoluir-se mais rapidamente o teu XP. Portanto, é importante tu ires a essas cidades, principalmente quando a história principal te pede para conquistar 4 cidades, que vai ser o próximo passo. Então, aí, tu tens que andar lá, e às vezes, por exemplo, ele diz que há, apanha um baú de arma, um baú de armadura, e há mais do que um. Portanto, o objetivo é um, mas há mais do que um. Portanto, a exploração neste jogo acaba por ser muito importante. Outra coisa que é muito importante é o teleporte das torres. Quando tu desbloqueias uma torre, tu para teleportares para outra torre, tu tens que estar ao pé de uma torre. Ou seja, tu para teleportares, é como se fosse um transporte, um comboio, um carro, ou seja, o Uber. Tens que estar ao pé de uma torre para conseguires teleportar-te para outra torre. Se estivés fora da torre, se estivés fora do alcance da torre, não te consegues teleportar. E também consegues mudar de canal. É aqui que tu consegues saltar para canais diferentes daquilo que tu estás. Ainda não sei qual é a vantagem disso, mas pronto, existe essa opção. Pronto, teito mais ou menos umas dicas, depois apanho a moto, que é muito importante. E acho que estas dicas, para começar o jogo, acho que são boas. O jogo é muito fucked up, é muito maluco, é completamente fora do normal. Mas é um jogo de sobrevivência e com crafting. E é constituído por seasons, por temporadas. Portanto, o jogo não vai ser apagado, mas tu tens história, missões, e itens para apanhar nesta temporada. Não sei quanto tempo é que dura a temporada, mas tu vais apanhar o material aqui, e depois vais para o mundo da fantasia, para o Everland, acho que é assim que se chama. E lá tu levas tudo que tu conquistaste nesta temporada. Depois, quando aparecer a próxima temporada, é novamente outro servidor, onde tu podes entrar num servidor PvE ou PvP, aí já tens a opção outra vez para escolher, e aí tu vais entrar com limitações. Eu não sei se podes levar tudo, eu acho que não podes levar tudo, tipo armas e coisas assim, não podes levar tudo. Portanto, vai ser desbloqueado. É como se fosse um novo jogo, uma nova experiência, com uma nova história, com novas regras. Portanto, o jogo é giro, é grátis, saca, joga, e deixa um gosto neste vídeo. Já agora, aproveito para dizer que eu tinha feito, no beta, uns vídeos sobre os puzzles, e coisas assim. Portanto, há uma playlist, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. checa, está em inglês, claro, nada está em português. Sei que o jogo vai estar em espanhol e russo, em breve, em setembro. Pode ser que eles em breve também me metam lá para o Natal, em português. Era espetacular. Pronto, só me resta de já tudo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.